Fala galera que eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo Warface E bom galera, hoje eu trago o videozinho dessa sniper nova aqui Que não tem nome, é isso mesmo, ela não tem nome O nome dela na verdade está aqui do lado dela na arma Que está escrito Hamilton, Hamilton Model 700 Eu espero que seja esse o nome dela Mas vamos que vamos, eu vou batizar ela de sniper do gueto E já demos um triple kill aqui, bolado no começo e vamos que vamos Logou, ganhou, quer dizer, quem logou de madrugada e de manhã, tá Eu vi muita gente falando que não ganhou ela porque não logou nesses horários, beleza Bora lá, estou no motelzinho que é o mapinha que eu mais gosto, né Motel, tá ligado E o cara está de VCS Tomei no furico Mas vamos lá, vou usar meu penizão terrestre aqui pra matar os molecada Nossa, na hora que eu vi eu errei Tem que dar aquela aquecida de sniper, não estava conseguindo gravar porque minha internet estava uma bosta, cara Mas agora deu uma melhorada Vamos ver se eu consigo dar uns tirinhos ou morrer pro mate, né Ah é, lembrando, salves que eu falei que ia mandar no último vídeo lá Pra quem compartilhasse Eu vou mandar no final do vídeo, beleza? Pra não ficar chato aqui no começo do vídeo E eu tomei pro PP debaixo do trailer do Ben 10, caralho Vamos lá, sniper do gueto Ela tem 15 balas, tem 350 de dano Muito apelo Curti pra caralho ela Apelo que eu digo, ela é muito boa, tá Tem um maluquinho aqui Ah, mano, acertei esse tiro, hein, Berg? Eu matei um cara no penizão terrestre Pelo menos o penizão vai cantar, rapaz Vamos por aqui Nossa, atirei tarde Ah, eu vou morrer pra esse cara que eu tô ligado Ou não, né Matei Vou levar aquele carinha ali Tem outro aqui do lado Tava ali, matei também O nome desse sniper é aquele sniper do gueto, rapaz Vamos batizar ela de sniper do gueto Errei o tiro no menino Ele tá de VSS Dá aquele medinho, né Ah, errei Dibra, Dibra Levei no pulinho do canguru Ah, o ferrinho me fodeu Nossa, o ferrinho me fodeu, cara Meu Deus Tomei no Forever, Berg Levamos Espera, eu tô com medo Faleceu, meu irmão Nossa, achei que o cara ia continuar correndo Ele parou de correr Hihi, Dibraison Fingi que não ia aparecer E levei, meu irmão Tancou Dando respawn Errou Tancou É meu, hein Eu que atirei, rapaz Eu que atirei, rapaz Empapar meus kills, não Errei Bateu o desespero Calma Tomei no cu Pro mate Bateu o desespero ali Tem que dar aquela calmada Tá ligado, né Nossa, como que é esse tiro, Berg? Sai daqui que o campo é aberto Calma, calma Tranquilidade Levamos um Ah, no scope É ruim pra caralho Ou eu que sou ruim Eu acho que sou eu ruim Tá Sabia que apareceu alguém ali, mano Errei Devei No scope, hein Só porque eu falei que era ruim Tentei dar na cabecinha do cara Não deu muito certo Ah, o cara deitou bem na hora O Junior Boa, moleque Eu ia dar um tirão nele Bumbum shot agora Errei Nossa Aqui que scope, cara Tem um maluco aqui, ó Oxi Fui dibrado Fui ludibriado pelo mapa, mano Esse mini mapa me enganou, cara Eu vi ele no mini mapa, velho Tomou Ah, como que eu errei esse tiro Não Ah, moleque Ah, moleque Aqui nós Nós oprime, cachorro Papou meu kill Caralho, que fiado Tô cego Tô cego, clã Meu Deus Fiz uma sequência muito linda ali Se fosse um pouco mais rápido Eu acho que viria um combo, hein Tem que sonhar alto Tem cara aqui nas minhas costas Aqui, ó Faleceu Faleceu, cachorro Ele tava atirando em quem? Putz, nas costas Vamos tentar passar o mate ali Que o mate é muito chato, mano Nesse isso Free for all Ele sempre fica em primeiro, mano Tinha um maluco ali no fundo Perdi 50 kills 50 kills Ou 4 minutos Los divres Los divres Do Ronaldinho Tinha um maluco nas minhas costas, velho Vocês aprenderam como que é um divre, né? E o cara matou eu ali Tem o cara aqui, mano Putz PP nas costas Só tô morrendo costinha, velho Mas beleza A gente deu uma sequência linda ali Dá aquela concentrada Tô corpinho ali no chão Não é um bom sinal Ah, deu 3 PC Não, deu 3 Ah, a internet ficou ruim de novo Meu Deus Só faltava Não faz isso comigo não, internet Eu não acredito No final do jogo Não é nem o jogo É minha internet, cara Minha net tá muito ruim Olha isso Ainda bem que foi no final da partida Eu vou deixando o vídeo por aqui Vou deixando o vídeo por aqui, né? Acabou a partida Espero que vocês tenham gostado Essa sniper não tem nome Mas quando vocês verem algum vídeo dela Coloca aí Hashtag sniper do gueto, meu irmão Vai ser o nome dela Vai ser essa, hein? Vou mandar ticket pra Lug Pra ela botar esse nome na arma Beleza? Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal se não for inscrito E até a próxima Tchau E agora, galera Eu vou mandar os salves Que eu falei do último vídeo Beleza? Quem compartilhou Eu vou ganhar os salve Foi o Matheus Torres O Eric Gutierrez O Matheus Trujillo De Oliveira Que é o mate O Leandro Santos Também compartilharam O Eduardo Calvalcante O... E o Alif Lins Beleza? Essas foram as pessoas Que compartilharam e ganharam os salve Se você quiser ganhar os salve É só ir no meu Facebook E compartilhar o vídeo Que eu postei lá Que é esse vídeo Que você está assistindo Beleza? Que eu vou mandar os salve Até a próxima Tchau